Nasci, faz o Bristar 3 Tu sabe que eu falo que eu é pedreiro de 5 segredos E tá no detalhe, porque eu continuo mente ativa O cara aqui é semelhante a ti, mas eu tenho a mente nativa Que nem os amigos que chegou a fazer o frio Que cê chegou aqui e abriu a mão, não entendi, sabe porquê? Meu Bristar ainda é complexo, é muito inteligente Na sua mente parece que tem sexo E você fica remoto, fica até perdido Vou mandando tudo hoje, pra gente ir pra vida Olha só, tô estudante, maro e padre Miguel Tu parece que a mistura do chimp com o mar do Joel Jack P, deixa eu dizer, o freestyle é pra você Se tu quiser eu vou até acelerar a quê Mas vamos trocar, faça um trocadilho, eu tô com arma e dedo no gatinho E hoje eu faço tu voltar sem o dinheiro no sucrilho Suave, mano Boa noite, rapaziada da Penha, licença pra chegar Eu parece um chimp, né? Mas tranquilo Ai, 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 esse aqui é o estudante na juventude E isso aqui é a mistura, se o pé é agujado no peru Vê se você me tem, o bagulho é muito louco que sabe que agora é soco na tua mente Ele tem essa pergunta levada, eu vou estudante, 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 só que eu não aprendi nada Essa aqui é levada, vai perder uma coisa, vai ter uma branca e eu vou fazer improvisada Aí, é tudo temporada, camões prontos, e ainda manda rimar pro junto, aí menor, o MC, aí na moral, hoje tua máscara vai cair, sabia que que era tu era passado, falou, vou parar de batalhar no time e nem ter começado, aí, vem se entende, faz um favor, tu só fala merda, amigo, só pelo amor, aí menor, tu nem disfarça, todo mundo vai saber que quando tu pega no microfone, tu só fala coisa farsa. Ai, 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 você sabe que é que eu sobresaio, você manda a rima dos outros, esse aqui é o MC Papagaio, entende, você repete que os outros falam, mas se hoje fala merda, você vai parar na mala do Opala, Amigo, então se liga, porque o estudante, na moral, tu não tá precisando da briga Entende menor, pra mim teu voz tá, e jamais tu não sou bom, só que ele te levar nas costas Otário, amigo, tu é escroto, pra mim cê tá ligado que estudante ainda é garoto Aí, esse é meu trabalho, sem contar quem ele é tua voz, é chata pra caralho Entende, voz fina, e cule caralho, bagulho é muito louco, cê sabe que aqui não tem mistério Gesticula e manda um sorriso falso, mas que se foda, menor, hoje tu vai cair do palco Ei, ei, ai, 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 já marro, não, deu mole, eu tô gesticulando, eu tô gesticulando Não, 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 deixa, deixa, ele falou que é decorada, mas eu rimo com tudo que acontece É pra sofrer, é pra aprender e mostrar o que eu entendi Enquanto tu tá rimando, eu não sou gesticulando É que, em vez de prestar atenção, eu prefiro que o menor que tá dançando É muito melhor, olha essa casa dele, paraca Chega, 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 com ideia de barbaca E estuda, 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 e dá uma frente nada E mais barrilho no Paracas decorada O que que a gente tem que fazer? Olha, parceiro, eu continuo em trocos que é Mandando o sol sobre a luz da lua Mala do meu dedo, quando o teu sol estiver pela rua Hoje vai dar uma opção, tudo estudei Eu faço hip-hop, isso que eu sei Aí, soqueiro, olha sobre meu gistreque Rima mais de um estiano, só que ninguém te conhece Abre o pecafundo, fala, que tu vai chegar E vai me dar a mala do Opala Eu que mando decorada, parceiro, me poupe Essa mala do Opala com o pagina do bootie-pockey Barulho pra batalha, rapaziada E aí, a gente esquentou ou não esquentou? Esquentou Então vamos lá, rapaziada Faz barulho pro meu mano Isaac Faz barulho pro meu mano estudante Faz barulho pro meu mano